Eu gosto muito de peixe, tenho medo do espinho Gosto muito de mulher, tenho medo de carinho Carinho falso, é perigoso Mas morte logo, vem me dar um beijo gostoso Essa noite não dormi, imaginando o que fazesse Dormia, te beijava e sonhava com você Carinho falso, é perigoso Mas morte logo, vem me dar um beijo gostoso Sinto um grande desejo, é ganhar os teus abraços Se perder os teus carinhos, será meu maior fracasso Carinho falso, é perigoso Mas morte logo, vem me dar um beijo gostoso Quando chego no portão, pra encontrar o meu vizinho Ela com muita saudade, já vem me fazer carinho Carinho falso, é perigoso Mas morte logo, vem me dar um beijo gostoso Carinho falso, é perigoso Mas morte logo, vem me dar um beijo gostoso Carinho falso, é perigoso No canto bordado Uma carta antiga Envelope apagado É um remedente De alguém no passado A letras consome O nome é lembrado Passado não volta Que é triste ao presente Futuro é cativo Ser vivo somente Esse amor nasceu Morreu de repente Eu já tive flor Não guardei semente Um beijo roubado De alguém sem amar Nunca é igual O primeiro amor Comparo o vento Que passa levando Oitelo voando E beijando a flor Passarinho amigo Já não canta mais Compreendeu meus olhos Já percebeu Agora compreendo Que somos iguais Destino é que ele trai A vida nos de A vida nos de Bola A vida nos de A vida nos de